A fila de carros com idosos aguardando para receber a primeira dose da vacina contra a covid estava enorme. Em alguns momentos, chegou até a Avenida Mário Martins de Freitas, na MG329. A ação, organizada pela Secretaria de Saúde, teve como público-alvo idosos de 80 anos ou mais. A Secretaria de Saúde optou porque existe uma área descoberta, né, que não tem PSF. Então a gente achou que essa era a melhor forma de estar pegando essa população, né, por isso foi feito o drive-thru. A população é de 80 anos ou mais a ser vacinada e alguns PSFs que fez já vacinação, entretanto algumas pessoas não pôde ir, está vindo para cá também. O senhor Paulo Garcia tem 84 anos e foi um dos primeiros da fila. Ele já estava ansioso para tomar a vacina. Fiquei muito feliz, estou desesperado para querer tomar a vacina, viu. Há muitos dias que eu estou ansioso para isso, mas Deus abençoa que chegou o dia. Ele foi levado pelo genro, que também não vê a hora que a vacina chegue para a população mais jovem. Para mim é um prazer a gente poder ajudar a família a estender a mão e poder ajudar os idosos, né, nessa campanha, que é muito importante para a gente. E esperamos que todos nós, né, mais jovens que estão ainda na classe ativa, poder também passar por esse momento. O senhor Elidio, de 81 anos, ficou aliviado ao tomar a primeira dose da vacina depois de tanto tempo de espera. A gente estava preocupado com isso aí, né, com medo de partir e a vacina não chegar. Mas graças a Deus chegou e estou muito satisfeito. Nessa quarta-feira, o município recebeu mais doses da vacina. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que muito em breve comece a vacinação do grupo com idade entre 75 e 79 anos. Ontem a gente recebeu a sexta remessa de vacina, né, a gente recebeu doses extras por causa do aumento do número de casos, né, então foram 190 doses extras, que já vem linkado a um público específico, né, para a semana que vem a gente já está abrangindo idosos de 75 anos, né, a 79, que ainda não foi pega essa faixa etária, e 500 doses de normal, né, de doses que já é vinculada ao público de 80 anos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.